Foi visto claramente que a Lil tratava-se lá como uma simples colega. Em vez disso, havia claramente algo mais entre ele e Nanooka. Suá merece muito mais. Ela tem juventude, humildade, talento, seriedade, carisma, beleza. O universo dá a ela e concedeu qualidades imensuráveis. Bravo Suá! Precisando de dinheiro, a Lil dormiu a vida inteira e acordou aos 40 anos. Por querer dinheiro fácil, vendeu-se para quem mais tinha. O pior é a arrogância de quem se acha o melhor. É improvável que o vejamos em um papel importante novamente. Digo que a Lil e o Slá são as estrelas da tela turca, mas se a Lil tivesse traído Sela, teria sido bom para ele se retirar de sua fundação, porque a Lil se casou e teve filhos com sua esposa e ela preferia a L. Mucosa, mas se ela não desistiu e se levantou novamente e desempenhou o papel principal na série Molberri Sirup e teve muito sucesso nesse papel. A garota de 24 anos se superou depois de muitos anos, mas a Lil tomou uma decisão. É o segundo papel no cesto sujo com aquele que toca a trombeta e o rosto, mas louvado seja a Lá, se ela é linda, uma beleza divina, se Deus quiser, que o misericordioso esteja satisfeito com ela, que a Lá a proteja de olhos invejosos. Amém. Apoio de todos vocês à Linda Princesa, o Senhor dos Mundos e a Brilhante Estrela do Norte dos Céus Turcos. A série Imanet deixou a sua marca na história da televisão turca como a melhor transmissão dos últimos anos na Turquia. No entanto, a terceira temporada permaneceu na história da Turquia, mas de forma negativa, as virtudes da televisão turca foram postas em ação com base em críticas e atividades desonestas que o público por vezes expressava sem pensar, ou melhor, provocava uma reação. Visão clara considerando os fatos. Foi um período que passou de momentos agradáveis da série Imanet a momentos desagradáveis, tocando emoções humanas e muito sensíveis às injustiças de pessoas inocentes. Ficou claro que a Lil tratou-se-la de maneira simples. Estava ficando claro que havia um relacionamento mais profundo entre ele e Nanuka. Se lá é alguém que vale a pena admirar por sua juventude, modéstia, talento, seriedade, carisma e beleza, tendo problemas com dinheiro, a Lil dormiu a vida toda e acordou aos 40 anos e vendeu para a pessoa com quem mais tinha, querendo dinheiro fácil. No entanto, sua arrogância, pensando que era o melhor, era um traço negativo para ele, e parecia improvável que o visse novamente em um papel importante. A Lil e Sila são estrelas da tela turca, mas se a Lil tivesse traído Sila, ele podia ter se retirado de sua fundação. Sila não desistiu e teve uma atuação de sucesso na série de TV Mulberry Sirup. A série Imanet tem um lugar importante na história da televisão turca, mas foi alvo de algumas críticas na sua terceira temporada. Este período, que mostrou sensibilidade às injustiças de pessoas inocentes, testemunhou de vez em quando momentos desagradáveis. A série Imanet deixou uma marca importante na história da televisão turca. No entanto, em sua terceira temporada, foi alvo de críticas precipitadas de alguns telespectadores, o que até gerou reações adversas. Essas críticas sugeriam que as cenas da série que tocavam as emoções humanas às vezes perdiam a sensibilidade à injustiça. No entanto, para além destas críticas, a série Imanet também ocupa um lugar importante como uma produção que revela as virtudes da televisão turca e oferece uma perspectiva realista. Os momentos divertidos da série proporcionaram ao público momentos emocionantes e instigantes. Ele conseguiu tocar o mundo interior do público, concentrando-se nas dificuldades e injustiças vividas por pessoas inocentes. Como resultado, parece que a série Imanet será lembrada como uma das produções importantes da televisão turca e continuará a proporcionar aos telespectadores uma experiência emocionante. Existem várias razões pelas quais a série Imanet ocupa um lugar importante na história da televisão turca. Em primeiro lugar, o facto de os temas e personagens da série serem realistas e centrarem-se nos problemas que as pessoas podem encontrar no seu cotidiano permitiu estabelecer um forte vínculo com o público. Tocar as emoções humanas e adotar uma abordagem sensível à injustiça permitiu ao público ter empatia e participar do mundo interior da série. Além disso, as atuações da série e a profundidade de seu roteiro também foram fatores importantes. O domínio dos atores em seus papéis e a química entre os personagens aumentaram o interesse do público pela série. O fato dos assuntos abordados no cenário serem retirados da vida real possibilitou ao público acompanhar mais de perto a série. Por fim, o fato de a série Imanet abordar questões sociais e oferecer diferentes perspectivas ao público fez com que ela fosse mais do que apenas um meio de entretenimento, permitiu que os espectadores pensassem e discutissem os eventos que viram na série, relacionando-os com suas próprias vidas. Quando estes elementos se juntam, parece que a série Imanet continuará a ser uma obra inesquecível na história da televisão turca. A verdadeiraxis pelo ihmótico Maybecelos Moso Pórum da página de a asilem de 찾as em longue importante neste campo Paulo Piolet, 6% de pintura e dovas da história. Mais assim eu vou buscar um andar em cima de lá fora em cima de lá, será proibida de em cima da outra área. mas mais preço do país noivos, ou seja naأنimento outrooupe e mais emämre o obsolete vitário, compreida a trabajando depoisost�ou-se em seguido e pixvaçãoótabelesem, hein, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto